Coisas que não fazem sentido no Minecraft Número 1 Se você jogar uma pena em cima da plataforma de azaleia, ela simplesmente vai cair Mas se você colocar uma bigorna, não acontece nada Número 2 Não é novidade pra ninguém que a netherita não pega fogo Então eu posso pegar minha armadura e tacar ela toda aqui na lava, que ela não vai queimar Ela vai até ficar boiando aqui, então eu posso pegar bem de boa Mas se eu pegar a armadura de netherita e tacar no cacto, é Cara, esse aqui não faz sentido Se você não deixar o like, esse creeper vai explodir sua casa